O tempo! Voltando 40 para acabar, para terminar o primeiro tempo. Olha de novo o time goiano. A bola passou entre as pernas do goleiro Loureiro. Bingo! Gol do Atlético! Marlon Freitas! No meio da rua ele chutou. O goleiro agachado tentou pegar a bola. Um frango clássico. A bola passou entre as pernas do goleiro. Aos cinco minutos e meio. A bola escapou e o Loureiro apenas olhou. Um frango clássico. Aquele onde a bola passa. Entre as pernas do goleiro. E ele fica, obviamente, desolado. Vai chorando e lamentando. O goleiro do Botafogo no chute do Marlon Freitas. Aos cinco e meio marca o primeiro gol do jogo. E o primeiro é do Atlético. Quero tudo explicadinho, Vitão. Olha, Edson, eu ia dizer exatamente o que você falou aí. É um frango clássico. É um frango de manual. Quando a gente pensa num frangaço de um goleiro, foi isso que o Diego Loureiro acabou fazendo. E o pior, pior ainda do que esse frango, foi que a atrapalhada foi toda dele. Ele saiu jogando muito mal. Então, eu vou...